Deezer Originals Você já conhece a palavra cantada das músicas, dos clipes, dos shows? A novidade é que agora a palavra cantada também tem um podcast de histórias. É isso mesmo, toda semana novas histórias pra você curtir. Então favorite esse podcast na plataforma da Deezer pra não perder nenhum episódio. Esse podcast é um original Deezer e já vai começar. Prontos pra história? Ei! Ei! Silêncio! Silêncio! A história já vai começar! Palavra cantada em histórias de Pauléco e Sandreca. Episódio de hoje, Pinheirinho de Natal. Oi Sandreca! Oi Pauléco, tudo bem? Aham, tô ótimo! Ah, Pauléco! Eu adoro a semana do Natal! Ah, eu também! Nossa, fica tudo tão bonito, né? Bonito demais mesmo! Todos os enfeites, as luzinhas, as árvores enfeitadas... É... Eu amo também! Ah, peraí! Lembrei de uma coisa. Você conhece a história da árvore de Natal? Assim, como tudo começou? Não, eu não. Você conhece? Me conta! Oh, se eu conheço! Eu adoro essa história e eu vou contar agora mesmo. Eba! Eu já sou toda ouvidos. Já é? Então vai! Conta aí! Dizem que era 25 de dezembro e toda a natureza estava em festa. Porque Jesus acabava de nascer em uma gruta na cidade de Belém e todo o céu estava em festa também. E bem pertinho dali havia três belas árvores. Um coqueiro, um eucalipto e... Ah, e um pinheirinho. E no dia que os três reis magos vieram em seus camelos presente ao menino Jesus que acaba de chegar no mundo, As três árvores que estavam ali pertinho observando, resolveram fazer o mesmo. Que tal a gente também levar presente para o menino Jesus? É, disse o coqueiro, né? É, as outras duas concordaram. E o coqueiro continuou dizendo assim, todo pomposão. Eu vou levar meus cocos para matar-lhe a sede e a fome com minha água e polpa. Também levarei minhas palmas para que um dia ele possa cobrir sua casa. O eucalipto, que era bem frondoso e bonito, foi dizendo, Ah, eu vou levar minhas perfumadas folhas. São muito boas para fazer um chá e até para perfumar a casa e espantar os mosquitos. O pinheirinho, que era a menor árvore entre elas, ficou calado. Todo macambuso, cabisbaixo, meio triste. Era porque ele não tinha frutos, nem perfume, nem flor. O que ele poderia dar de presente para o menino Jesus? O coqueiro então foi logo perguntando. E você, pinheirinho, vai levar o quê? O eucalipto ainda perguntou. Ah, diga, pinheirinho, não vai dizer que vai de malzabanando. E o pinheiro, muito triste, disse, Eu não sei o que levar. Meu perfume é muito fraco. Não tenho frutos nem flores. E, além disso, minhas folhas são tão pontudas que eu posso até machucar a mãozinha do garoto. Ai. Eu queria muito poder ir com vocês e levar um presente. Ai, todinho. É. Ai, Paulé, que dó do pinheirinho. E o que eles fizeram? Bom, o coqueiro e o eucalipto ficaram com dó também, sabe? Mas não sabiam o que fazer para ajudar o pequeno pinheirinho. Mas, sobrevoando os céus, bem acima deles, passava um anjo que vinha avisar os pastores que Jesus tinha nascido. Nossa. O anjo, então, ouviu aquele chorinho e chegou um pouco mais perto para ver quem era. E como os anjos adivinham os pensamentos, soube na hora o motivo daquela tristeza toda. Coitado do pinheirinho. Como eu posso ajudá-lo a dar um presente para o nosso senhor? Hum... O anjo pensou. Pensou e... Já sei! Hum. E foi voando para o céu bem alto e tocou a sua flautinha dourada para chamar suas amigas estrelas. Hum, que fofo. Quando as estrelas ouviram a música angelical, vieram todas para perto do anjo e ele, então, começou a contar o que estava acontecendo. O coqueiro pode dar-lhes o coco com água e polpa, além das palmas para cobrir-lhes a casa. O eucalipto pode dar suas folhas perfumadas para chás e perfume, mas o pinheirinho... Ai, coitado. Ele não pode dar nada. Ele não sabe fazer frutos. Suas folhas são pontudas e nem tem um perfume tão bom. As estrelas ficaram pensativas. Você sabe que as estrelas são muito espertas, né, Sandreca? É, eu sei, Paulerco. Elas são muito espertas. As estrelinhas juntaram toda a esperteza e bolaram um plano, Sandreca. Disseram que o anjinho podia ficar sossegado, que elas dariam um jeito. Uns minutinhos depois... Começou um som diferente e uma luz começou a iluminar bem forte, assim, sobre as três árvores lá embaixo. O pinheirinho foi ficando com medo e fechou os olhos bem forte, assim, ó, e cheio de medo. O coqueiro e o eucalipto ficaram paralisados e, uma a uma, cada estrelinha foi descendo e pousando num galho do pinheirinho. Ai, ele foi ficando a coisa mais linda que já tinham visto. Conforme as estrelas iam enfeitando o pinheirinho, ele ia se sentindo cada vez mais confiante, cada vez mais bonito, melhor. Foi sentindo uma felicidade sem tamanho. E quando abriu os olhos, Sandreca, ele tava fabuloso. Uma árvore de luzes! Que lindo! É, o coqueiro e o eucalipto ficaram assim, ó, boquiabertos e foram falando... Pinheirinho, menino, que coisa mais linda! Todo iluminado! Que lindo! Uau, pinheirinho, você tá divino! Todo iluminadão de estrelas, hein? E foi assim que o pequeno pinheiro, que não tinha frutos nem perfume, se tornou a árvore mais bonita. O presente mais bonito pro menino Jesus é a nossa querida árvore de Natal. Nossa, Pauléco, que história mais bonita! É. Que emocionante! Eu não sabia! Agora eu gosto mais ainda da minha árvore de Natal. Eu também não sabia, quando eu fiquei sabendo, eu também amei minha árvore. É demais, né? Eu também adoro essa história e o Natal, e tudo que envolve o Natal, sabe? Uhum. E ainda dizem que todo ano, quando a gente monta a árvore de Natal, enfeita, ilumina, etc. e tal, cada pinheirinho da Terra se lembra daquele primeiro pinheiro iluminado pelas estrelas e também fica muito emocionado, sabia? Feliz Natal, Pauléco! Me dá um abraço! Feliz Natal, Sandreca! Feliz Natal, pessoal! Não perca a próxima história nesse mesmo canal. Essa aqui acabou. Beijo e... Tchau! Esse podcast é uma produção Palavra Cantada e Original Deezer, com as vozes de Luciana Ramanzini e Karina Firmo. Locução, roteiro e direção de Felipe Edmo. Sonoplastia, Janderson Bernardo. Edição e finalização, Diego Teixeira. Fervo Produções. Deezer Originals.